O impacto das mudanças climáticas no Recife foi discutido pelo vereador Rinaldo Júnior durante reunião ordinária virtual da Câmara do Recife. O parlamentar demonstrou preocupação com esta questão ambiental e defende que a Casa Legislativa aprofunde o debate sobre o assunto. O Recife está numa situação gravíssima, o nosso mandato também tem trabalhado muito por isso, mas eu quero enaltecer nesse primeiro momento o que a cidade do Recife já conquistou nesse curto espaço de tempo, um fundo internacional que prevê, que capacita, um fundo que dá condição para a cidade do Recife ter recurso, já aportou, vai aportar 11 milhões de reais para ações de preparação às mudanças climáticas aqui na cidade do Recife. O nosso mandato também já tem um projeto já tramitando, um projeto de nossa autoria, projeto 245 que altera a lei 18.011-2014, que ela cria incentivos para que todos os moradores do Recife possam cuidar do meio ambiente, inclusive a separação do seu próprio lixo. A gente espera, espero o apoio de vocês, mas eu acho que essa Câmara chegou o momento de ser, de dar o protagonismo necessário para que a gente possa discutir o meio ambiente no nosso mundo, na nossa cidade em especial. Recife tem aí, já apontado como a 16ª cidade que vai ser mais afetada com a questão do clima. Então, eu peço aos senhores que a gente retorne os esforços. Eu, como membro da Comissão do Meio Ambiente, estou à disposição para ouvir a todos vocês, para colocar em prática o que a cidade do Recife tem de melhor, o seu protagonismo. E assim como foi lá em Glasgow, nosso governador representando a nossa cidade, nosso município representado pelo prefeito João Campos. E aí, a gente chega no momento certo para discutir aqui na Câmara o que é melhor para a nossa cidade. Salve o meio ambiente, salve o nosso clima.